Tudo bem? Meu nome é João e eu vou fazer um vídeo. Ah, cobra cara. Eu gosto de cobra. Eu acho que eu não sou um... um ovo. Né? Eu sou um médico. Ele é um tacinho. Eu gosto. Ele é um ovo. Deixa eu ver a minha outra mão. Tá precisando ter slime, só que não é slime. E disse no YouTube... E eu vi no YouTube um homem com play slime e falou que vem uma coisa deles. Vamos testar. Calma aí. Que eu já volto. Uma hora depois... Pronto, gente. Cheguei com play slime. Ai... E... Hum... Isso é verdade. Tô muito ansioso. Ah... Tem mais aqui tudo. Então vai sair. Bom. Agora que bom. Só isso? Só isso que vem? Deixa eu ver se é a mesma coisa. Que legal. Gente, isso aqui é uma coisa. Cadê? Acho que tinha uma coisa aqui no meu pai. Gente... É... 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 É verdade. É verdade. É. É... É verdade. Será que tenho que fazer assim nem? Deixa eu... ver uma coisa. Tá. Tarei. Não faço nada. E tchau, gente. Tchau. Não me julgo. E não falo, né? Tchau, tchau.